FANTASTICO DE VOLTA CANAL FIFHA TRADE CHANNEL Pessoal presta atenção evento comendo solto Alguns jogadores chamam atenção aqui Vou destacar alguns aqui Presta atenção special beleza Aqui você vai digitar GOL Já achou? Beleza Esse daqui ta quanto? Vai a esmo aqui Suponhamos que esteja aqui mais ou menos 29 mil coins Ele ta 30 e... 31, 30, 30, 30, 30, 31, 32 Ele já ta mais ou menos 32 Vamos colocar 32 Pessoal sai numa diferença de 10, 12, 15 mil coins aqui Obviamente quando você pegar a dica Dá uma olhada Veja quanto ta... Opa ta 25 Beleza você vai pegar... Já caiu de 30 aqui Eu vou manter porque o preço dele mesmo Ó... 30 já vazou Então já ta vendendo Pessoal... 25 pegue... Tá... Já da pra vender por 32, 31 ali 30 vende na hora, tá... Tem uma diferença de 20... De 20... Também, tá... Tem uma diferença de 15, 17... Por que eu to falando 15, 17? Porque... São os valores que eu peguei Tá... Desconta a cada venda 5% Tá... Qualquer item aqui Desconta 5% Então é... É fácil fazer até de cabeça aqui Se você comprar aqui por 17, por 15 aqui... Ó... Hum... Caiu mais um de 33 De olho nos lances também Por que eu to no X e B aqui? Ó... Ai... 30 mano... Ta vendo ó... Ta saindo demais... Pegou de 20 aqui... Eu vou comprovar que isso é possível Tá... Pessoal... Este é um... Interessantíssimo... Se fosse um top 3... Esse estaria em primeiro lugar... Neste exato momento... Tá... Quando você pegar... Faça um teste aqui... Muito legal... A cartinha aqui dá até frio hein... Ó... Fantástico... Dá pra lucrar muito aqui... Dá uma olhada aqui ó... Que tem lance de 20 aqui... Não tem ó... Pode dar esse lance aqui... Porque ela tá 30 agora... Então tá no seguro... 25 eu compraria... Compraria... Tá... Já pra vender por 31... 32... Né... 33 nós temos ali... 3... É... Cartas... Quer ver ó... Vamos ver aqui ó... Baixando um pouco... 33 250... Não... Olha... De 30 já foi... Quero aproveitar vender... Beleza... Vou vender agora... Já 33 vendendo... 33 vendendo... Quer um pouquinho mais de coins... Dá pra vender... Que que é um pouquinho mais de coins... Ó... 33 vendendo nesse momento aqui... Porém... Tá lá nos 9 minutos... Lança 32... 32 você tá no lucro... Qual que é o lança 32... Vamos lá então... Que eu vou mostrar pra você... Vou sair aqui... Vou mostrar pra vocês aqui... É Snipe... Snipe fácil de ganhar... Tá... Não tem muita concorrência... Só vocês estão vendo aqui agora... Já pegamos uns aqui... Temos lá na frente... Vamos ver... 33 vendendo... 25... Fantástico... Vamos lá então... 33... Vou colocar 30... Ó... 25... Vou colocar aqui... 32... 31... Fake... 31... 32... Fake... Vamos lá... Vamos tentar vender... Não tenho nenhum vendido... Tem um vendido que eu comprei a 17... Um vendido... Vou até sair aqui... Preciso mostrar pra vocês lá antes... Vou entrar aqui... Vamos ver se vai dar tempo... 14... Só tem um... Beleza... Só tem um... 29... Por que eu vendi barato? Comprei a 17... Ok... Ó... 29... Aqui ó... Isso aqui... Nós sempre falamos... Isso aqui eu passei no grupo... Grupo tá na descrição... Importante... Vai na descrição... Tem o nosso... Twitter... Me siga no Twitter... Vale a pena... Depois você vai lá no nosso grupo... No Telegram... Somos mais de 7500... Lá já... No mínimo... 7500... Falta você... Entra lá... Depois tem o grupo 2... Que é 24 horas... Pessoal... Amigos do canal... Inscritos do canal... Trocando ideia ali... 24 horas... Beleza... Traga suas dicas também... Ajuda o pessoal lá... E seja ajudado... Tá... Aqui nós falamos no grupo... Beleza... Aqui... Lembra aquela... Aquele vídeo... Vocês vão lembrar... Quem acompanha todo dia... Vai lembrar que eu pego... Sempre por 300 e guardo... Tá... Uns eu lanço... Bem carinho... Então eu peguei 300... 350 aqui... Com certeza... E já vendeu... Tá... Então ó... Coringa... É um item que valoriza... Esse é um item que sempre sobe... Tá... Se não sobe a 700... Sobe a 1500... Até mais... Pegando 350... Tá bom... Bom... Aqui lançamos no grupo... Compramos 1400... Tá no grupo lá... Você consegue ver... Se você entrar lá agora... Você consegue ver... Compramos 1400... Já foi 6000... Lançamos lá... Dica lá também... Aqui ó... Certinho... Show de bola... E os Liberta... Vendendo... Ó... Não vou zerar... Tá vendo ó... 14 ainda... Vamos ver aqui... Isso vai subir... Ó... Pronto... Vou zerar aqui agora... Não subiu coins... Então não vendeu ainda... Beleza... Vamos manter aqui... Vamos ver o que nós vencemos... O que nós perdemos... Ó... Eita... Perdi pro 8400... Deixa eu ver isso aqui... Ó... 22... 23... Vamos nele... Vamo... Ah... Doido... Vamo lá... 23500... Tem... Ó... Show de bola essa carta... Mano... Vai de 17750... A gente vai ver... E essa aqui ó... 1514... Vendendo... Ó... Uh... Já pensou... Vem ali... Show de bola... Perdeu... Zero aqui... Tá... Legal... Vamos sair aqui... Não tem vendido... Beleza... Vou só fazer um Snipe... Só pra ver quanto que ele tá... Mais ou menos... 33... Cabe uma 32... Não vendeu... Oia... Mano... Saíram mais duas... Vamo ver se a gente consegue pegar uma 25 pra baixo aqui... Sempre sai... Viu pessoal... Até 17... 15... Pode sair... Sai fácil... Você consegue Sniper... Você vai ver se sair uma aqui... Eu consigo comprar... Tá... Vamo dar uma olhada aqui ó... Pode ver que demora um pouquinho pra vender ali... É o tempo que você tem... Um milésimo de segundo que você tem pra comprar... Não... Desconfie... Tenta que você vai conseguir... Lógico... Não guarda o preço... O preço aqui... Pra mim... Tá... 31... 32... Tá... Porém... É... Olha lá... Já subiu coins... Com certeza... Nós vendemos... Ou tiraram um lance... Enquanto tá tirando um lance... A gente já vai passar disso aqui... Calma... Vamos ver isso aqui ó... 20 mil coins... 30 mil agora... 30 mil vendendo... 20 mil... Olha só pessoal... 20 mil... Eu vou no 30... 250... Pra você ver vendendo... Tá... Pra você ver vendendo... Vamo lá... Show de bola... Vamo pegar mais uma... Vamo lá ó... 25 mil coins... Beleza... Quantos eu peguei... 30 e 500... 30 e 500... Vamo acompanhar o mercado... Beleza... Vamo Sané... Bom... Esse Sané... 21... 250... Pode ver que eu peguei um pouquinho... Opa... Pode ver que eu peguei um pouquinho caro... Beleza... Vamo dar uma olhada lá... Pra ver quanto que ele tá... Por enquanto não vendeu aqui... Tiraram... Foi um lance aqui... Tranquilo... Daqui a pouco vai vender... 24 a 30... Eu vou dar... E aí... Vou sair aqui... Entramos aqui... E vamo pesquisar mais um pouquinho desse aqui... Vamo ver... 33... Olha mano... Tá pra sair aqui um barato hein... Tá... E já saiu... Já compraram hein... Ai... 32... Eu achei que era 22... Vamo lá... Vamo tentar um aqui... Ele tá 30... O precinho dele é 30... Aqui... Você poderia ir lá por fora mesmo... O que que é lá por fora? Vem aqui ó... Baixa aqui ó... Vamo lá... Baixar por aqui... E no Snipe aqui... Você consegue comprar... Tá... Enquanto tá ele ali... Vamo no Sané... Só pra você dar uma olhada... O Sané... É esse aqui ó... Ok... Vamo ver quanto que ele tá... Ele... Esse daqui tava mais ou menos... Se fosse um top 3... 2... Seria ele... Tá... Tava 26 mil... Vamos dar uma olhada... 26... 250... Ó... 54... 58... 26... Exatamente... 26 mil coins... Vendendo aqui... Tá... Mesma coisa... Pessoal... Dá uma olhada nos lances... Que tem aqui... Interessantes... Tá... Eu peguei 21 ali... Dá pra vender por 26? Dá pra vender... Ele sobe um pouquinho... Pode ser que ele... Oscile aí... Oscile... Oscile... Pessoal... Sobe aquele like maroto aí... Mano... Deixa esse like aí... Você fica só assistindo... Não dá like... Beleza... E agora... Você se inscreve no canal... Se você é novo... Gosta de trade... Gosta de fazer umas moedas... Ou umas coins... Vê seu... Seu cash subindo ali... Vai lá... Se inscreve no canal... Beleza... Já vendeu dois aqui... Eu já vou ali... Antes de ir lá... Eu vou lançar a minha lá... Pra vender... Já vamos entrar aqui... Já vamos vender aquela lá... Que nós vencemos no lance... Tá... Com certeza... Foram cartas... Já vendidas lá... Eu vou lançar aqui... Vamos lá... 26 vendendo... Então... Vou colocar aqui... Pronto... Tá no lucro... É pouco... Beleza... Mas tá no lucro... Certinho... Tá no lucro... Bom... Vamos entrar aqui... Só pra você ver vendido aqui... São as duas... Interessantíssimas... Certo... Já vendeu... Uma vinte mil coins... Tá... E a outra ali... Vinte e cinco por ali... Certo ou não? Tem mais pra vender... Lucro subindo... Só em duas cartas... Fantástico... Tiraram um lance aqui... Ó... Estão tirando... Vinte e nove... Vou deixar... Esse eu deixo... Tá... Beleza... Sem problemas... Vamos buscar outra... Duas vendidas ali... Beleza... Vamos ver o Sané... Vamos lá... Ó... Cinquenta e seis... Não tem mais... Beleza... Então... Eu coloquei a minha... Vinte e cinco e pouco... Vai vender... Tá... Logo... Ela vai vender aqui... Por hora... Vamos acompanhando... Sempre o mercado... Tá... Vinte e três... Beleza... Lança ali... Tangenciando... Vinte e dois... Setecentos e cinquenta... Sempre assim... Certinho... Nessas cartas... Tá... Nessas cartas... Porque a tendência delas... É saírem mais aí... No mercado... Então... Você... Tem que acompanhar o mercado... Pra você poder lucrar... De forma pontual... Só não estrague o trade... Né... Você vai lá pegar... Vinte e seis... Vai lançar... Comprou dezessete... Vai lançar ali... Vinte e dois... É muito barato... Tá... Isso aí... Desestabiliza o mercado... E aí... Não é legal... Beleza... Deixa todo mundo lucrar... Ainda não... Deu bãozinho temporário... Então... A gente vai dar uma olhada aqui... Nos lances... Vinte e seis... Vendendo... Opa... Tem um lance legal aqui... Que a gente pode dar... Lá em cima... Então... Vamos colocar aqui... Dezoito... E... Duzentos e cinquenta... Deixa eu ver se tem mais... Ó... Tem mais um aqui... Vamos lançar lá em cima... Não deixe embaixo... Tá... Isso aqui é já... Pra você excluir... Quem tem poucas coins... Tá... Então... Você dá... Vários lances aqui... Não dá até o cinquenta e nove... Vai acompanhando... Porque pode ser que você esteja dando até o cinquenta e nove... Ela cai drasticamente... Você perde... Coins... Beleza... Eu quero que você tenha lucro... Nunca... Prejuízo... Então... Vai acompanhando sempre... O mercado ali... Certinho... Não importa se um tá tirando o lance... Ó... Vinte e três... Ah... Vinte e três... Comprei cara... Tá... Vinte e seis... Eu comprei no impulso aqui... Eu não compraria... Tá... Mas beleza... Vinte e três... Comprei no impulso... Era pra ser abaixo de vinte e um ali... Mas não tem importância não... Tá... É bom que você viu que tá saindo ali... Eu vou colocar aqui... Tabelado vinte e seis... Deixa... Deixa... Tudo bem... Tranquilo... Era pra ter comprado mais barato... Mas... Considerem... Ok... Ó... Dá uma olhada aqui... Ó... Olha só... Certinho ou não... Ó... Trinta e um setecentos e cinquenta... Quer dizer... Elas saem... Você compra vinte... Tá... Dezessete... A dezessete já foi... Já zerei... Mas vendeu... Trinta mil... Vinte e nove mil... Vendi... Tá... Se não me engano... Vinte e nove mil... Comprei a dezessete... E agora... Vendendo já... As que eu comprei... Ganhei lance... Comprei... Enfim... Então... Já tá vendendo... Vim cá uma vinte e cinco... A vinte e seis já vendeu... Ficou uma vinte e cinco... Eu lancei uma vinte e seis... Com certeza ela vai vender... Tá... Mas o ideal é pegar... Sempre uma diferença mínima aqui... De quatro a cinco mil coins... Por quê? Porque sempre tem... Um desconto... Pra cada venda... Cinco por cento... Né... Você não pode sempre considerar... Que ela tá vendendo... Ah... Vinte e seis aqui... Preço estático fixo... Não... Né... O mercado pode... Ah... Deu banzinho... Enquanto a gente entra aqui... Vamos... Ler alguns comentários... Vamos lá... O pessoal que fez comentários... Os melhores aí... Não os melhores... Mas a seleçãozinha que a gente faz... Só pra gente poder... É... Trazer aí... Ah... Os comentários... Aquele bate-papo legal aqui... Entre os amigos aqui... Do canal... Então ó... Leonardo Henrique... Dicas boas demais... Já tô investindo pela manhã... Valeu cara... Tem ajudado muito... Nosso amigo Pedro PZS... Né... Onze ali... Os da Libertadores... Vendi... Mais de cinquenta... Ontem... Lucro... Top... É isso aí... Lembra que nós falamos... Pegando sempre a cento e cinquenta... No lance... E guarda no clube... E vai acompanhando... Valorizou... Você já lança... Lucas Martins... Hernandes... Fiz quase duzentos... É... Mil Coins... Em três dias... Valeu... Mito... Fantástico... E é isso aí... No momento em que nós... Já estamos iniciando... Novamente... O YouTube... E tinha as Coins... Subindo ali... Deve ter vendido mais alguma coisa... Ou tiraram lance... Né... Não importa... Vamos dar uma olhada aqui... Aqui... O que nós já fazemos... Aliás... Fizemos aqui de lucro... Né... Vamos dar uma olhada aqui... Ah... Estão tirando... Força Neve... Vinte e três... Eu vou deixar... Aqui também pode brigar... Pode brigar... Beleza... Ó... Os caras lançaram lá em cima... Tabelaram... Tá... Eu vou deixar... Esse aqui... Eu não vou discutir muito aqui... Não... Disputar muito não... Porque... Eu não tenho nem... Esse tempo todo... Aí... Eu vou deixar... Eu poderia vencer... Tá... Mas eu vou deixar... Aqui sempre... Coloca... Coloca... Especial... Certinho... O que mais está dando lucro... Tem um Rodrigues... Oito três... Também... Que está bom... Top três... Seria o terceiro ali... Você vai alternando... Beleza... Mas o que... Mas você vai conseguir um lucro... Se você acompanhar... Exatamente... Da forma que nós estamos fazendo... É esse daqui... Certinho... Ele fica tangenciando... Aqui... Entre 29... A 33 mil... Coins... Ó... Já saiu um aqui... De... Trinta e um... Tá... É o preço de venda... Desse momento... Lembrando que... Trinta ele sai... Em menos de um minuto... Tá... Ele já vende aqui... Então você vai acompanhando aí... Tá pessoal... Sempre snipando... Dá uma olhada nos lances... Né... Você pode buscar por aqui também... Que ele sai abaixo de vinte... Sai naturalmente abaixo de vinte... Pessoal lançando aí... Pelo overall... 8... 3... Acham que é um item barato... Né... Início de evento... E tudo mais... Pessoal lançando... Quem lança sim... É quem tem bastante... Coins... Não tem tempo suficiente... Ali... Paciência... Né... Pra pesquisar... Quanto que tá... Cada item... E aí... Que leva vantagem... Quem tá... Acompanhando aqui... Né... Vai sempre filtrando aqui... No pente fino... Mesmo... Lá... No limite... Pra pegar... E já vender... Beleza... Manos... E depois desses aqui... Tem uma lista boa aí... Pra passar... Mas eu vou... É... Falar algo interessante aqui... Ainda no Snipe... Tá... Tem um item que tá saindo bem aqui... Que é isso daqui... Ó... Show de bola... Tá... Ele fica ali... Meio estabilizado... Nos dezoito mil coins aqui... Mas ó... Dá pra encontrar... Deixa eu ver... Dezoito... Tem uma renca aí... Ó... Tá... Dezoito... Tem bastante aqui ainda... Ó... Tá... Mas demora a vender... A mesma pessoa lançando dezoito... Eu tentaria comprar mais barato... Então ó... Dezoito... Tem bastante... Demora a vender... Então... Dezessete... Quinhentos... Se dezessete... Quinhentos... Tá acompanhando aqui... Tá vendendo... Você vai pegar uma diferença ali... Que você tenha pelo menos... Um mil coins... Dois... Três aí... No mínimo... De lucro... Tá... Então... Você vai baixando aqui... Por que que eu não baixo aqui ó... Tá... Então eu vou pegar abaixo dezessete... Porque eu preciso acompanhar... Se eu não vai ter um cara doido... E vai lançar aqui... Uma renca dessa aqui... Que vai me destruir ó... Mesmo cara ó... Tá... E é bastante ó... Tá vendo ó... Tudo dezoito... As pessoas fazem isso com quinze... Estoura... Né... Que aí... Os caras que estão lançando aqui... Azezeze... Já vai baixar pra quinze... E aí... Vai baixar pra quatorze... Eu fico estagnado lá... Comprei bastante ali... Por quinze... Não vende... Então tem que ir acompanhando... Que que acompanhando... Ele tá aqui ó... Dezessete... Dezessete... Beleza... Tá... Um que tá saindo agora... Na... 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 Sempre valorizado... Quinze mil coins... Ele vende ó... Esse... Ai... Pior que... Entrou um... Vamos fazer o seguinte... Ó... Vamos colocar esse daqui ó... Beleza... Pronto... Agora não vem as UCLs lá... Pra atrapalhar a gente né... Ó... Quinze... Ó... Tá vendo... Ó... Meu Deus... Tá vendo ó... Ele sai bastante de... De... Treze... Mas onze... Sai também... Vocês viram onze... Vende a quinze aqui ó... Ó... Quer ver ó... Vamos ver se a gente consegue ter uma treze... Sempre sai treze... Dá pra vender a quinze aqui... O quinze seria aqui ó... 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 Tem algumas aqui ó... Mas vende tá ó... Tá bem próximo ali... Ó... Ai... Lance... Ó... Os caras esperto ó... Bom... Aqui quatorze... Os caras ligeiro ali... Ligeiro ali já em... Fica de... Ó... Treze e quinhentos... Meu amigo... Treze... Eu compraria... Tá... A hora treze... Quinhentos... Tem que vender ali... Quatorze... Olha mano... Saiu... Tem que vender ali... Treze... Quatorze... Quinze... Quinhentos... Vai... Eu sempre... Eu sempre faço um cálculo de dois mil coins de diferença... De diferença... Tá... Pra você ter ali... Um... Pelo menos um lucro... Satisfatório... Já que... É uma tarefa árdua aqui... Hum... Quatorze... Quer ver? Vai sair um de onze... Ó... Vai sair um de onze... Vendeu quatorze e pouco ali... Você viu? Vamos ver se vai sair um de onze aqui... Pra gente já comprar... Onze... Quinhentos... Eu compraria fácil... É que ali... Eu passei dela... Vocês viram né? Show de bola... Vamos ver se a gente consegue aqui... Pessoal... Tem um macete também... Que eu sempre passo dentro dos eventos... Sempre que tem event... Event... Ó... Ah... Mais uma de treze e quinhentos... Cara... Cai uma... Cai uma de doze aí... Vai... Cai uma de doze aí... Pra você ver o Snipe... Mestre aqui... Aí ó... Vamos lá... Vamos ver se vai cair uma agora aqui... Vamos ver... É um momento... Um momento... Espero que vocês consigam aí... Tá pessoal... Aqui sempre é possível... Dependendo do horário... É um pouco mais... Lesado o mercado aqui... Pra gente conseguir... Mas a gente... É... Explica aqui o trade né... E vocês tentam aí... Em horários alternativos... Tá... O bom é a tarde aí... Quando o pessoal tá abrindo bem em pé... Que é umas duas horas... Né... Começa às onze horas... Tá... Final de semana aí... Tem bons aqui também pra fazer... Tá... Aí tem menos Snipe... O pessoal tá mais jogando... Né... Aí é onde você vai lucrar mais... Aí... Tem algumas cartas que sempre sobem... Também... Né... Eu tenho algumas compradas... Ó... Um... Quatorze... Eu não vou ficar mais tempo nela não... Se não... Mas ó... Você pode vir por aqui também... Ó... Até treze... Tá bom? Então vai aqui ó... E aí você vai dando um lance... Ó... Treze... Pode dar um lance aqui... Ó... Tem duas... Vamos lá... Dá um lance... Acredita... Dez você não dá... Tá... Porque uma... Uma oito quatro... Você não vai enganar os caras não... Dá uns três aqui... No máximo... Né... Você vai acompanhando... Ó... Cinquenta e dois ali... Beleza... Ó... Mais uma aqui... Ó... Um ou outro você consegue vencer... Tá... Ó... Ó... Essa daqui pode dar com certeza... Que ela sempre tá... Tangenciando ali uns quinze... Na nossa plataforma... Né... Ó... Doze eu vou deixar inteiro... Isso soa barato... Tá... Mas é... A estratégia é essa mesmo... É chamar atenção pra ela... E... Pessoal deixar as outras pra trás ali... Deixa eu dar uma olhada aqui nos treze... Vamos ver se... Exatamente no treze aqui... A gente consegue sair... Pá... Essa dá pra fazer... Sem receio... Porque... É... O pessoal não comprou bastante... Pra lançar agora não... Tá... Lançar todo um catorze aqui... A gente vai tá no lucro do mesmo jeito... É até melhor pra nós... Dentro dessa hora... Se tiver um cara que vai lançar uma renta... Que eu chamo né... De carta ali... Quatro, cinco páginas... Na mesma... No mesmo valor... Né... Isso vai até ajudar... A derrubar um pouquinho o mercado... Dentro de uma hora... Né... Depois a gente consegue em duas... Três horas... Recuperar o mercado aí... Beleza... Vamos lá... Vamos seguindo... Por quê? Porque ele ainda tá em PEC... Tá... Diferente de outros que não estão em... Em PEC aí... Bom... Aqui... É fácil... Tá pessoal... Tentem vocês... Beleza... É... Um que eu tô de olho... Ainda não valorizou... Tá... Tô de olho aí... Vamos ver se a gente consegue... Fazer um lucro com ele aí... Também... Aqui vocês já viram... Já vendemos aqui... Tá... Ó... E deu certo... Tá... Deu certinho... Tentem vocês aí... Vamos ver... Lanços... Lógico... Tiraram... Aqui... Os 23... Beleza... A gente não perdeu feio não... Tá... Ó... Os caras estão dando 23... Você tem que ter um lance mínimo 12 ali... Os caras lança barato... Tem que acompanhar o mercado... 23... Os caras lançou 23... Tem importância não... Será que vem... 30 minutos... A demora... Mas deve vir aqui... Aqui eu já vou zerar... E torcer pra essas virem... E a gente já vender... Beleza... Pessoal... Última passada aqui... Ó... Então a gente deixa aqui no especial... Tira aqui... Deixa especial... Né... Golo... Coloca o golo aqui ó... E aí... Já acho ó... Esse é um dos melhorzinhos aqui... Tá... Mas você pode testar outros aí... 33... Vende ou não... Tá aqui... 33... Já saiu bastante... Ó... Sai uma de 30 aqui... 31... Isso é bom hein... Tem um lance de 28... É... Aqui é muito próximo... Não compraria... Tá... Compraria igual que vocês viram... Abaio de 25... Né... Esses aqui não... Ó... 30... Beleza... 31 ali... 30... Queria que saia em cima de 20... Pra vocês verem também... Novamente... 17... Né... 15... Por que não... Pessoal lança aí né... 8... 3... Ih... Não vale nada... Lançou... Lançou no mercado aqui... Você consegue comprar... Vamos ver se a gente consegue comprar uma aqui... Rapidinho né... Vamo lá... Opa... É o horário né... Dependendo do horário... É assim mesmo... Tá... Tem que ter paciência... Às vezes você des... Des... Desiste... Sa... Igual... Má... 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 Cê tá rodando... 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 Não... Nem sei se é... Nem sei se é... Joga que fala... Mas... Existia... Não tinha... Antigamente... De 25 centavos... Cunha... Pô... Cê não ganhava nada... Beleza... Eu olhava né... Eu só olhava... Aí... Aí... Você não ganhava... Você saia... Entrava outro lá... Rodava... Ganhava... É a mesma coisa... Você vai sair aqui... Outro vai chegar... Vai pegar de 12... Então... Na dúvida... Fica lá... Tá... Cuidado só com os manzinhos... Aí você vai alternando... Mas fica um tempo... Tá... Fica um tempinho ali... Será que tem humanos? Acho que tá bom por hora... É... A tarde... Talvez tenha aí... Mais um vídeo legal... Com outras cartas... Mais barato... Pessoal que acompanha aí... Tem menos coins... Tem aqueles filtros massivos... Então de olho também... É... Além de se inscrever aqui... Deixar seu like... Corre na descrição... Vai no grupo... Que as vezes eu lanço lá... Tem o meu... Whatsapp aí... Também... Na descrição... Tá... Não é o grupo lá... Mas lá eu lanço dicas no status... Então se você me adicionar... Você vai receber automaticamente... Dicas também no status... Às vezes você não tá no console... Não tá ali no grupo... Não tá acompanhando no Twitter... Mas você tem... Tá no Whatsapp... Tá acompanhando lá... Os seus status... Você consegue ver... É... Algumas dicas lá... Também... Beleza... Valeu manos... Um abraço... Valeu por acompanhar até aqui... Vamos junto... E até a próxima... Valeu...